Você jamais saberá, querida, A falta que você faz em mim. Meu coração se nega a saber de outro alguém. Ele não quer que eu seja de mais ninguém, Até o fim dos meus dias. Eu vou ter sempre você comigo, Não adianta eu querer mentir. E por onde eu ande, você vai estar, E nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. Eu vou ter sempre você em mim. Eu vou ter sempre você comigo, Não adianta querer mentir. E por onde eu ande, você vai estar, E nas noites eu vou te sonhar. Eu vou ter sempre você em mim. Amém.